Quando ele está na trânsula, não libera ninguém daqui. Quando ele está na trânsula, não libera ninguém daqui. Quando ele está na trânsula, não libera ninguém daqui. Quando ele está na trânsula, não libera ninguém daqui. Quando ele está na trânsula, não libera ninguém daqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 está tocando. Eu espero que você nessas próximas eleições, faça pelo Brasil, faça pelo seu filho, faça pela próxima geração. Não pense em você, não pense somente na sua empresa. Naquele momento, nós temos que trabalhar todos juntos pra mudar. Esse país merece, você merece. Muito obrigado. Coragem para mudar. O Brasil precisa de nós. Obrigado, obrigado. Um abraço, um abraço.